Viu seu coração de pedra virar de algodão Viu seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Olha ela aí Olha ela aí E eu aqui Olha ela aí Me olhando pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Meu amor de volta Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e perigo É o que esconde nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Jamais Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Ao ter assinado contigo Da nossa separação Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Que resta alguma esperança Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida 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 Pensava em você e via você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia Tô nessa moda que cê tá ouvindo Ainda tô aí Ainda tô aí Sempre E vou estar sempre Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim É mulher Viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração É Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho preço pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Alô, quem é? Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui com esse nome Você se enganou, descou errado o telefone Já te falei, já te falei Não me procure mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Querendo existir Já é tarde, isso não é hora De ligar pra mim Por que é que você não Me deixa em paz Quer saber Se você quer me ouvir Então eu vou falar Quantas vezes te liguei Pedindo pra voltar E você não se importava O meu coração Quer saber Quer saber Você não sabe a metade Do que eu passei O que fez comigo O que fez comigo eu não Desejo pra ninguém E só agora E só agora eu consegui Me levantar Me levantar do chão Me levantar do chão Pra aprender Pra aprender a dar valor Pra aprender Pra aprender Pra aprender Pra aprender Alô, quem é? Alô, quem é? Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Querendo insistir Já é tarde, isso não é hora de ligar pra mim Porque aqui você não me deixa em paz Quer saber, se você quer me ouvir, então eu vou falar Quantas vezes te liguei pedindo pra voltar E você não se importava com meu coração Quer saber, você não sabe a metade do que eu passei O que fez comigo eu não desejo pra ninguém E só agora eu consegui me levantar do chão Pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei, quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida, pra entender o que eu amo Pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei, quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida, pra entender o que eu amo Pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Pra aprender a dar valor Pra viver a sua vida, pra viver a sua vida Pra viver a sua vida, pra viver a sua vida Tá escrito em seu olhar Um sentimento quando acaba O coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meus abraços Só eu sei o que que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Um beijo não é mais gostoso Só eu sei o que que eu passo Nessa falta de você Você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Nossos caminhos já não tem Outra saída Outra saída Vou te esquecer Deus, ela foi capaz de me pedir Pra entender Seu sentimento por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer E gosta de outra pessoa Olhando assim Nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto Foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim O menor homem do mundo Deus, com uma frase Ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono Do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação Está virando uma tortura Deus, não deixa eu cometer Uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tire desta situação Deus, renova a minha vida Tira essa bandida do meu coração Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim Deus, ela fez de mim O menor homem do mundo Deus, com uma frase Ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono Do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação Está virando uma tortura Deus, não deixa eu cometer Uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira esta mulher de mim Me tire desta situação Deus, renova a minha vida E tira essa bandida Do meu coração Deus, renova a minha vida E tira essa bandida Do meu coração Amor, eu já tentei Mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Sentir Sentir tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Me rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance Decidi provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Ai, moda do ir Não tem jeito, né? Só tomando um litro de pinga mesmo Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance De explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Me rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance Me dê uma chance De provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver Só para Só para Só para Mim É isso aí Meus amores Fui dando porrada Leandro Leonardo Eduardo Costa E várias outras regravações aí Para vocês Espero que tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa seu like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Para você ser notificado Sempre que eu postar conteúdo novo Por aqui Me segue lá no Instagram E na fanpage do Facebook também É só você digitar Marcela Ferreira Já vai aparecer minha foto Você entra lá Deixa um curtir Me segue por lá Sempre posto fotos Vídeos Stories Em todas essas redes Então é muito importante Que você me siga por lá também Não se esqueçam de compartilhar Minha nova música de trabalho Como é que se chora O clipe oficial Está no topo do canal Você entra no canal Já vai ver o clipezinho lá Então é muito importante também Que você me ajude a divulgar Essa moda aí Por todo o Brasil Coloca para tocar no churrasco Na festa Em casa Mostra para os seus amigos Compartilha nas suas redes sociais E é isso aí meus amores Aos poucos estou atendendo Os pedidos de vocês Tenha um pouquinho de paciência Mas pode pedir música A vontade nos comentários Que aos pouquinhos Eu vou postando para você E você meu amigo contratante Está assistindo esse vídeo Gostou do meu trabalho Me leva para cantar então Na sua cidade Na sua região O número para contato Está na descrição Tá turma Beijo Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Uou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga Aí pergunta Como eu estou Aí insiste Em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu estou Quer saber onde eu estou Ainda estou aí Estou nessa dose Que você está bebendo Estou nessa foto Que você está vendo Sou uma ferida Que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda estou aí Estou nessa moda Que você está ouvindo Estou na saudade Que você está sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz E não sabia Estou na saudade Estou na saudade Estou na saudade Estou na saudade Ant warten venant Estou na saudade world Estou na saudade Estou na saudade Estou na saudade Estou na saudade Gassou, eu trago, eu trago a garrafa de ser velha Eu vou ficar sozinho nessa noite E eu quero perder e chorar por ela Gassou, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu me esqueça Os olhos nos lados daquela minha mulher Gassou, eu trago, eu trago, eu trago, eu trago E a minha vida agora eu pulo, eu trago, eu trago Minha história de amor acaba em sonho Gassou, eu trago, eu trago, eu trago, eu trago E ter algum beijão e bebe toda a minha cerveja e pegando Faz com que ela fez com a minha paixão Declamo, certeza, derrama Declamo a tristeza do meu coração E essa angústia não é devida Misturada a batida com o seu lindão Declamo, certeza, derrama Enquanto eu derramo Oh, dessa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mim Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mim Nos bares da cidade Amor, eu já tentei Mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Me rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Ai, moda do ir Não tem jeito, né? Só tomando um litro de pinga mesmo Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance De explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Me rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance Cance de provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Em meu olhar Se sentir na pele Um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã Sou fã Sou fã do seu jeito Sou fã Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Guarde o teu sorriso Guarde o teu sorriso Só para mim Que eu te dou Que eu te dou Um universo Em meu olhar Se sentir na pele Um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor Que o meu amor Foi feito pra você Quero te dizer Que esta paixão Não encontra outra forma Pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã número um E com você Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã da vida Sou fã número um Sou fã número um E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Eu venho vindo Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Toque o berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Ué, ué, ué Ué, ué Que linda donzela Ué, ué Olhe na janela Ué, ué, ué Ué, ué Que linda donzela Sou um boiadeiro Minha gente o que é que há Deixe o meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Vina Ela é culpada Ela é culpada Ué, ué, ué De eu viver nas estradas Ué, ué Ela é culpada Ué, ué, ué De eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Deixa aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lace o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Ué, ué, ué Deixei Minas Gerais Ué, ué Com destino a Goiás Ué, ué, ué Deixei Minas Gerais Ué, ué E isol Britannico Com destino a Goiás Com destino a Goiás Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu perdi pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobredombrado, descosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobredombrado, descosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Nem vou continuar Nem vou continuar Nem vou continuar Com vocês, Diasis Martins Cuida os fundamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Cuida os fundamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera Seu olhar bem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo um taco de derrubar avião Suavemente vá pegando em sua mão Terceiro cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúmes O quarto é brincar no escurinho Ser um louco mau e ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem sapadinho Presta atenção agora o sexto mandamento E ela não vai te esquecer um só momento Repita a dose se sentir que ela gostou Na hora galo e chama que meu amor Sétimo toque é me fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Deixe ela esperar Diz mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Diz mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera Seu olhar bem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo um papo de derrubar avião Suavemente vá pegando em sua mão Descer o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser um novo mau e ela um chapéuzinho Quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora o sexto mandamento E ela não vai esquecer um só momento Repita a dose sentir que ela gostou Na hora a gala e chame de meu amor Sétimo toque e ele fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar Amém Sim, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Ven, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo o tiempo intentándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo A los canarios Pasito, pasito Suave, suavecito Santo, si no vas a golpeando Con grito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Muchacha Nos vamos a golpeando Con grito Quiero provocar tus gritos Despacito Y en la mañana La otra a mi me reclama Y me dice que me ama Santo, si le canta Que me perdones si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Te pierdas Te pierdas Te pierdas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto